Pronto, tem que andar ali em pressa. Uma granada. Nossa, eu tô vendo esse S do Gus aqui, não tá? Ele rebolando, que tá enquanto corre. S, S, S. Olha aí, Gus, eu sei fazer foguetes difícil, vai pra trás. Uh! Uh! Ah não, zigueirinho. Não, não, não. Chega, chega. Olha o que tem aquele que é no botão que me botou. Isso tirando helicóptero, né? Vou te matar de revólver aqui, ó. Pistola. Vamos? Vê, tá caindo com o terceiro de pistola, viu? Vou te matar tudo que você vai morrer até amanhã. Espera aí. Tem que ir pra escudir. Vou te matar tanto que você vai morrer até a morte. Foda, o esqueleto lotou de vocês, gente. Foda, o esqueleto lotou de vocês aí. Eu vou. Oh! Foda, opa. Vê. Aff, o cara morreu. Nossa, a Breta do Caribe tá indo rush. E doido... O que é isso? Eu acho que essa a gente perdeu, eu só acho. Não, não! O C4 está em frente a gente. Caralho, que surra de piroca mole. O que? O que é isso? Meu Deus! Não estou nem querendo jogar sério direito. Nossa, pensei que... FATALITY! É que não tem como dar... Ele morre sem reação, literalmente, cara. Opa! Mas vamos morrer aí, vamos sair daqui. Estou revidido! Eba, não existem zigueirinhas! Ai, caralho! Ai! Perdeu o tanque. Nossa! Que agressivo! Eu vou pegar o jato e vou perder, não é bem isso? Que agressiva! Calma aí! Olha o cara ali, ó! Opa, errei! Errei! Era pra ter jogado. Eu queria jogar de helicóptero amanhã, hein? Não, não, cara. Eu ia jogar o... Vamos fazer... Entrega. Não, dirije aí. Vamos andar aí, por enquanto. Boa aí! Cadê você? Vai diminuir. Nossa, caraca! Que lhe errei. Eu acho que tem um tanque aqui por perto. É mais fácil de morrer do que perder a vida. Vou te matar tanto que eu já vou morrer até a morte. Caraca! Onde é que esse cara tá, mano? Caraca, mano! Ai! Oi, mãe. Oi, mãe do Ayr. Que eu não sou o nome até agora! Ó, aqui. Que agressividade. Não clica, não. Que que é isso? Marcos, ele só sabe o que ele tá. Que? Uai. Ih, que merda. Ai, brincadeira. Sobe o senhor. Ah, não vai dar. Ah, moleque! Ó, os guerreiros ali já dá pro resto. Então,no. As Laurence. Mas eu acho que o pequeno Goku. Pois é, você joga isso não, cara. Como é que eu atiro? Como é que anda? Eu preciso ligar o monitor pra jogar isso aqui? Toma! Ah, não quero isso aí. Eu preciso ligar o monitor. Preciso de internet.